E aí, então, aqui é uma questão de debate só. E aí, então, aqui é um. E aí, então, aqui é um. Obrigado. 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 Assalamualaikum. Hello. Assalamualaikum. I am a disconnect. I am a disconnect. Can you see the slide? Yes, sir. Slide better. I am a different types of shade. I am a different types of shade. I am a different type 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 of shade. Deixa on grass. Hello. This is a river. Okay. We will check you on the rest of the department. O que é isso? Recording stopped. 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 Obrigado. 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 O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? 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 O que é?